Você provavelmente já viu esses insetos voando por aí, talvez tenha até medo deles, mas acredite, devemos muito a esses pequenos seres e eles precisam da nossa ajuda. As abelhas são pequenos insetos da ordem iminóptera, assim como formigas, vespas e elas habitam quase todo o planeta. Muitas abelhas são sociais, vivem em colmeias com centenas ou até milhares de outras companheiras. Todas têm suas funções bem definidas, como a rainha, as operárias e os zangões. Elas trabalham em conjunto para o bem do grupo. Porém, existem algumas espécies solitárias, que fazem seus ninhos em cavidades no chão ou em troncos, mas também possuem um papel ecológico muito importante. As abelhas são importantes para a reprodução de inúmeras espécies de plantas, pois são ótimas polinizadoras, além de produzirem mel, que serve como alimento para humanos e muitas outras espécies. Para se ter uma ideia da importância das abelhas, no bioma Mata Atlântica, do qual a floresta ombrófila mista ou floresta aquaralcária faz parte, grande parte da polinização das plantas é realizada pelas abelhas. E com a fragmentação desse bioma e de outros biomas brasileiros, a sobrevivência desses insetos tem sido comprometida. Por quê? Porque os recursos que elas usam para a construção do ninho, para a alimentação dos adultos, alimentação da cria, dos filhotes, têm diminuído bastante. E não apenas isso, o uso intensivo de agrotóxico também tem comprometido a sobrevivência desses insetos. Mais de 85% das espécies são solitárias. Então, quando a gente pensa em preservação das abelhas, conservação e preservação das abelhas, a gente tem que pensar nas espécies sociais que produzem, grande parte delas, produzem mel, que é o mel que a gente utiliza para os mais variados fins, mas a gente tem que considerar também as espécies solitárias. E no sul do Brasil, as espécies solitárias são muito mais abundantes e muito mais diversas do que as espécies sociais. Dentro das atividades das abelhas, a produção de mel é uma das mais importantes pelo seu interesse comercial e alimentício. Nesse ramo, destacam-se a apicultura e a meliponicultura. A meliponicultura é uma atividade, um ramo de criação de organismos, no caso, as abelhas, que não possuem ferrão. Então, está bastante na moda aí porque são de fácil manejo, muitas pessoas estão criando esses animais na área urbana, que é até o meu caso. E tem repercutido bastante aí que estamos em momentos difíceis, questões de agrotóxicos bem relevantes. O que chama bastante a atenção de todos é o fato delas produzirem mel, que é uma substância doce, açucarada. A maioria das pessoas gosta. O mel, além de ser um produto bastante importante na questão nutricional mesmo, vários artigos, vários trabalhos que comprovam nutricionalmente o mel, suas importâncias, inclusive a importância medicinal, hoje em dia tem se explorado bastante as abelhas nativas, por conta justamente de componentes que estão nesse mel. E isso provavelmente tem importância hoje, vai trazer uma importância legal na questão bioquímica, na questão medicinal. O termo meliponicultura é um termo cumprido, é uma palavra difícil de ser pronunciada, mas ela é relacionada àquelas pessoas que criam abelhas, geralmente a maioria delas é do gênero melipona. Então, por isso temos o termo meliponicultores, o que vai diferenciar daqueles que criam as abelhas apis, que é o gênero apis, e eles são chamados apicultores. As abelhas meliponas, os meliponicultores, podem já trabalhar em áreas urbanas, já que elas não oferecem risco algum, e são ótimas produtoras de mel, e conseguem se virar em pequenos espaços, buscar recursos em pequenos locais, como jardins de toda a vizinhança, por exemplo. Às vezes, não temos a noção de quanto esses pequenos organismos estão relacionados, até mesmo com a nossa sobrevivência. Você já parou para pensar no que aconteceria caso as abelhas desaparecessem? Não apenas as plantas que a gente cultiva, elas serão prejudicadas e vai diminuir a quantidade de alimento para sustentar mais de 7 bilhões de pessoas na Terra, mas também vai comprometer a sobrevivência de outras plantas, que são as plantas nativas. Como o ser humano faz parte de uma cadeia alimentar e interage com várias outras espécies de animais, indiretamente com várias espécies de plantas, qual é o cenário que a gente imagina para a espécie humana? Sobreviver como? Sem alimento ou sem as outras espécies com as quais a gente interage direta ou indiretamente? Atualmente, vivemos um problema muito sério e que não está recebendo a devida atenção. Estamos perdendo nossas abelhas, e as consequências serão drásticas. Isso se deve muito pelo uso indiscriminado de agrotóxicos. Esses químicos, que têm a função de matar pragas nas lavouras, normalmente não possuem uma especificidade alta e acabam matando outros insetos que não causariam problemas para a plantação. Esses insetos, muitas vezes, são as abelhas. O uso inadequado e indevido desses produtos acaba acarretando alguns problemas de ordem ambiental e até mesmo de saúde humana. Hoje nós temos disponíveis no mercado alguns inseticidas de amplo espectro e outros inseticidas que são mais seletivos. O inseticida de amplo espectro é aquele que vai matar qualquer inseto sem distinção. Ou seja, seu mecanismo de ação não tem uma seletividade de alvo. Ele acaba atingindo várias espécies. Dentro dessas várias espécies, acaba atingindo também os polinizadores e, inclusive, os inimigos naturais. Aqueles inseticidas ditos seletivos são aqueles que são direcionados exclusivamente à praga agrícola, a espécie de inseto praga. Então, esse inseticida tem uma facilidade melhor, ou melhor, ele é um inseticida um pouquinho mais amigo das outras espécies. O uso indevido de inseticidas hoje pelos agricultores ou, enfim, na agricultura como um todo, ela está na aplicação na hora errada ou em aplicações calendarizadas. Muitos agricultores não têm nenhum critério científico para fazer essa aplicação de inseticida. Ou seja, esse critério vai ser na disponibilidade do produto, na disponibilidade do equipamento ou de pessoal para fazer a aplicação. Muitos agricultores, inclusive, têm em mente que não existe uma forma diferente de trabalhar a não ser essa. Ou seja, ele vai fazer um planejamento e vai aplicar esses inseticidas no momento em que ele acha que deve ou quando ele detectou a presença da praga. Mas não é assim que funciona. Cada espécie de praga agrícola tem uma ecologia específica em que vai determinar qual é o momento que ela atingir uma população que está causando prejuízo econômico, o chamado nível de dano econômico. A ciência agrícola hoje, principalmente na área da entomologia agrícola, ela coloca para nós os chamados níveis de controle ou os níveis de ação de insetos praga. Quer dizer, quando você faz uma aplicação de inseticida que atinja esse, no momento em que atingiu o nível de ação, o nível de controle, a praga não vai chegar ao nível de dano econômico e o agricultor não vai perder dinheiro. Mas o que acontece é, muitos agricultores fazem essas aplicações ainda antes de chegar no nível de controle. Então, aplicando inseticida quando ainda não é necessário. Aplicando inseticida quando ainda a população está muito baixa. Junto isso, há aplicações feitas no momento inadequado e também com inseticidas de amplo espectro e a gente terá morte de inimigos naturais em grande quantidade e morte dos polinizadores. E os inimigos naturais são os agentes de controle biológico. São predadores e parasitoides que vão controlar essas pragas agrícolas. As últimas pesquisas têm retratado o que a gente chama de distúrbio do colapso das colônias. O que seria isso? Esse distúrbio seria uma morte em massa dessas abelhas, ou seja, as populações das abelhas acabam desaparecendo por diversos fatores. Entre os fatores elencados por muitas pesquisas está a má nutrição dessas colônias, o manejo inadequado das colônias, a gente tem também o uso de agrotóxicos e a presença de patógenos. Só que o que os pesquisadores estão percebendo? Que, na verdade, não é um único fator, e sim a combinação desses fatores que está levando a esse distúrbio e, consequentemente, a esse colapso. A agricultura é de grande importância para a nossa sociedade, pois é dela que vem boa parte dos nossos alimentos. Porém, existem formas de cultivos que são menos agressivas para o meio ambiente. O Brasil hoje é um dos países que mais cresce no setor de controle biológico. O que é isso? Utilização dos agentes biológicos para o controle de pragas. Muitas empresas hoje têm investido nesse setor, têm aberto biofábricas de agentes de controle biológicos e é um mercado que cresce em uma média de 20% ao ano. Então, praticamente, é um mercado que tem disponibilidade de servir todos os setores agrícolas hoje. Uma das alternativas que a gente pode pensar para tentar associar a agricultura e a preservação, a conservação da biodiversidade poderia ser o estímulo à agrofloresta. As agroflorestas nada mais são do que você associar a agricultura com as florestas já existentes, ou seja, inserir dentro das florestas o cultivo de, muitas vezes, plantas que são utilizadas, por exemplo, na nossa alimentação. Agora que sabemos o quanto esses animais são importantes e como é grande o risco que eles estão correndo, está na hora de você fazer a sua parte. Plante algumas flores, incentive a agricultura local, busque alimentos de origem orgânica, não destrua as coméias de abelhas, busque informações sobre esses organismos e, o mais importante, conte a um amigo, divulgue esse alerta, discuta as soluções, dê importância a esse assunto sério e também converse com o seu representante político, cobre meios legais de fiscalização e incentivo a essas práticas menos degradantes ao ambiente. Legenda Adriana Zanotto